Os caras estavam tentando aí, né, terminar o meio do ano e chegaram ao meio do ano aí com a canoa dos outros, usando todo equipamento de pesca e acampamento que eles acabaram furtando em um acampamento em Bonópolis. A polícia recebeu a informação, começou então as diligências. Foi aí que conseguiu encontrar um homem com todos os objetos, a canoa, motor, o reservatório do combustível, tudo que tinha nesse acampamento, esse homem acabou levando. Só que a polícia se viu num trabalho rápido, acabou recuperando todo esse equipamento. O homem foi preso e deu água na pescaria do ladrão, Silvia. Não vai ser dessa vez que ele vai pagar de gatinho, como eu digo, com a canoa dos outros. Canoa recuperada, devolvida ao seu dono e o bandidão, tal do esperto, agora atrás das grades.